Olá amigo inscrito no canal! Voltamos a falar da Polícia Penal de Pernambuco, segunda-feira. Tô gravando aqui direto de Manaus, no hotel do quarto aqui, pra falar pra vocês a importante data, né? O espelho da prova está aí disponível pra você fazer o seu recurso. Lembrando que eu acho que é só apenas dois dias, então não perca o prazo, não perca o prazo pra fazer o seu recurso aí, pra poder ganhar alguns pontos na prova e continuar aí mais perto das posições, mais perto das vagas do concurso. Lembrando que, né, então, se você tiver interesse, aqui embaixo tem o professor Hans Carvalho que ainda está recebendo alguns recursos pra redação, então você pode encaminhar a sua prova, né, o seu espelho, pra que ele possa analisar e verificar aí a possibilidade de fazer um recurso e também pra te passar o valor que vai ser esse recurso, ok? Agora, voltando a falar do concurso como um todo. Gente, lembrando que nós mencionamos, trouxemos aqui a nota final, que ficou nota de corte 32 acertos, né? Ficou muito perto daquele limite que eu previa, seriam muitas vagas, mais de 2 mil vagas pra poucos inscritos no concurso, né? 16 mil inscritos comparado a essas vagas são poucos, tá? Então, a dinâmica também tem o que? Muitas questões aí estavam polêmicas de anulação e a banca não anulou. Então, novamente, a gente menciona aqui uma questão de serviço público também pra você. Muitas pessoas colocam nos comentários, nossa, fiquei por uma, aquela questão tinha que anular, não anulou. Como que eu faço? Agora não tem mais recurso, não tem como conseguir de volta essa questão. Como que procede, né? Talvez seja o primeiro concurso que você faz. Então, a gente esclarece aqui pra você. Basicamente, não tem mais recurso mesmo nessa fase. Você, a única possibilidade de você ganhar algum ponto com alguma questão é entrando através de uma ação judicial, tá? A única possibilidade através de uma ação judicial. Como esse é um concurso, tem bastante questões polêmicas. Lembrando que é na justiça. O que que se consegue anular a justiça? Ou é um erro grotesco da banca, ou é questão fora do edital, ok? Quando é fora do edital, é ponto pacífico, é muito fácil você entrar, certeza que você vai ganhar na justiça. Estando fora do edital, a banca, a banca não, a justiça anula, e a banca não tem o que fazer. Vai ganhar pontos. Só que a questão também é que você tem que entrar na justiça, porque é apenas a pessoa que entrou na justiça que ganha os pontos. Por exemplo, uma questão fora do edital. A banca não anulou após o recurso, você entrou e conseguiu na justiça, aquele ponto vai e você consegue aquele ponto, mas ele não é anulado para todos os candidatos. Então isso aí muita gente não sabe, tá? Somente a pessoa que entra no justiça que ganha aquele ponto. Então por isso, se você sente que está injustiçado, que precisa entrar com essa ação, você pode entrar e pode ganhar. Você, por exemplo, ficou por uma ou por duas com essa pontuação, você vai para dentro das vagas e vai ter a sua redação corrigida. Então isso é muito importante, tá? A gente coloca para vocês. Outra questão é erro grotesco. É um pouquinho mais difícil, é um erro grotesco, né? Você tem que provar que foi um erro grotesco da banca e que se anule aquela questão. O erro grotesco talvez seria aquele erro da Sebrasp, de dizer que o Distrito Federal é dividido em municípios. Pelo que eu me lembro, muitas pessoas ganharam na justiça essa questão por ser um erro grotesco da banca. Então basicamente você tem que analisar esses fatos, analisar as questões, o que os professores dizem das questões, se é uma questão fora do edital ou se ela é um erro grotesco da banca. E a partir disso você pode também conversar com um advogado, né? Um advogado especializado em concurso. Se você não conhece nenhum advogado, a gente tem aqui, sempre coloca aqui no canal, em todos os vídeos aqui, divulgado o nome do Dr. Agnaldo Bassos, que é especialista em concurso público. Você pode mandar um WhatsApp, conversar com ele, explicar a situação, até falar das questões também, para ele entender e verificar aí se tem possibilidade de você conseguir se manter no concurso. A gente sempre lembra que infelizmente, né, infelizmente a justiça tem esse entendimento que é só quem entra na justiça que ganha a pontuação. Porque o que acontece, né, as pessoas têm que ter um dispêndio aí, um custo, vai ter que gastar um dinheiro para entrar na justiça para conseguir reaver o direito de uma pontuação que teria que ser dada para todo mundo, né, meu veréis. É uma grande injustiça, né, é uma grande injustiça, mas, infelizmente, quem pode que nem recurso para entrar na justiça e conseguir retornar para o concurso, entra. Quem não tem, infelizmente, sofre à mercê das bancas que, ultimamente, tem saído cada questão assim que, olha, Sebrasta, FGV, Selecon, todas as bancas ali batem o pé e não querem anular a questão que, às vezes, é um absurdo que elas mantêm no concurso. Tá certo, gente? Então, esse é o vídeo de hoje, esclarecedor, sobre a questão das ações judiciais e também a questão para você não perder o prazo, hein. O prazo para fazer o seu recurso da redação. Lembrando que não são todos que vão ganhar, mas você tem a esperança, sim, de ganhar recursos ali. Conforme a gente fez o levantamento, na média, em torno de 10% de quem entra, 10%, 15% consegue aumentar a sua pontuação. Então, pode fazer a diferença para você, que pode investir também, né. Se você puder investir, está aí, a gente indica o professor Hans Carvalho para você poder aí conseguir ganhar pontos. Lembrando que ele ganhou 23 pontos aí na Polícia Penal Minas Gerais. 23 pessoas aumentaram a sua pontuação juntamente com o professor Hans. Tá certo, gente? Sucesso aí, vamos continuar acompanhando. Sem que eu vou estar de Manaus, estou lá no estúdio gravando para vocês, com toda a qualidade de sempre para vocês, tá bom? Então, aqui estou fazendo do jeito que dá para a gente conversar aí sobre o concurso da Polícia Penal de Pernambuco. Não esqueça de acessar a lista do RAN Concurso, tá? Bombando a lista lá, certinho a sua posição. Vê lá quantos pontos você pode ganhar, quantos você pode aumentar com a redação, é lá no RAN Concurso. Vai lá, inscreve lá, tá show! Deus no controle, sempre!